O que é a diferença de anjos caídos? Para espíritos imundos, comumente nós chamamos de Shedim. Bom, existe diferença, irmão Felipe? Existe. No capítulo 6 de Gênesis, nós vamos ver a história dos Bnei Elohim. Gênesis capítulo 6, versículo 1, está escrito. E como se for multiplicando os homens, e na terra nasceram filhos, vendo os filhos de Deus, Bnei Elohim, no hebraico. Segundo o judaísmo, existe essa classe de anjos chamada Bnei Elohim, que está registrada no livro de Jó, no capítulo 1. Primeiro, Jó capítulo 1, havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram sete filhos, três filhos, possuía camelos, jumentas, era rico, era próspero. Versículo 6, num dia em que os filhos de Deus, Bnei Elohim, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satã, a Satã entre eles. Então fica claro que o livro de Enoque é mais antigo que os outros livros, segundo alguns teólogos estudiosos. O livro de Jó é o mais antigo. Então a referência aqui, filhos de Deus, é anjos, que no hebraico é conhecido como Malachim. Malachim é mensageiros. A tradução coloca anjos, mas na realidade a palavra é Malach, Malachim, no seu plural. Então veja só. Bnei Elohim são anjos, uma classe de anjos. O que esses anjos faziam? Bom, eu vou responder baseado no livro de Enoque, que vai estar escrito assim, no capítulo 6. Sucedeu que quando os filhos dos homens se multiplicaram, naqueles dias nasceram a eles filhas formosas e belas. Os anjos, os filhos do céu, os Malachim, vieram e cobiçaram, e desejaram uns aos outros. Venham, escolhemos para nós esposas dentre as filhas dos homens e geremos filhos para nós. Samiaza, que era seu líder, disse a eles, Eu temo que vós possais não querer fazer isto, e que eu sozinho pagarei por esse grande pecado. E todos responderam e disseram, Vamos todos fazer um juramento? E todos o prometeram com maldições e não alterar esse plano, mas fazê-lo efetivamente. E eles eram todos duzentos e desceram em Ardis e ao topo do monte Hermon. E chamaram a montanha Hermon porque nela tinha jurado e se comprometido com as maldições. E esses são os nomes de seus líderes. Samiaza era seu líder. Uraquiba, Ramiel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezequiel, Baraquiel, Azael, Armoros, Batriel, Ananel, Zaquiel, Sanciel, Satael, Turiel, Imoel, Araziel. São esses os líderes dos duzentos anjos e de todos os outros com eles. Então, no mínimo, aí duzentos anjos e esses anjos tinha esses por líder. E tomaram para si esposas e cada um, e para si, né? E começaram a entrar nelas, a terem relações sexuais e foram promíscuos com elas. Eles ensinaram feitiço, encantamento, eles mostraram os cortes das raízes das árvores. E elas ficavam grávidas e deram à luz grandes gigantes e sua altura de três mil cóbitos. Cúbitos, na realidade, três mil cúbitos. Eles devoraram todo o trabalho dos homens até que os homens não foram mais capazes de sustentá-los, os gigantes. E os gigantes voltaram contra eles para devorar os homens. E eles começaram a pecar contra pássaros, animais, répticos, começaram a comer, devorar a carne dos outros, bebiam seu sangue. Então a terra queixou-se dos sem lei. E Azazel ensinou aos homens a fazer espadas, punhais, escudos, peitorais. Ele mostrou, dentre outras coisas, as artes de fazê-las, baceletes e assim por diante. E havia muita impiedade e muita fornicação adultério. E aqui vai mostrar que eles foram ensinando aos homens o pecado. Bom, foi dessa forma que surgem os gigantes. Veja, um homem coabitar, um crente coabitar com uma mulher crente, coabitar com um homem não crente, não gera gigante. Um homem não crente coabitar com uma mulher crente, não gera gigante. Tanto faz, homem ou mulher. Isso foi uma mutação genética, uma alteração na genética humana. Por quê? Esses anjos tiveram a permissão de entrar no mundo real. Muitos vão alegar, mas Yeshua falou que seríamos como os anjos no mundo vindouro. Sim, mas esses anjos tiveram permissão para entrar. Tiveram permissão de Deus para entrar. Eles pediram ao Eterno para entrar no mundo físico, para santificar o nome do Eterno. Então, respondendo a pergunta, existe diferença? Existe. Quem são os espíritos imundos? Os espíritos imundos são esses anjos que morreram no dilúvio. Esses anjos que morreram no dilúvio viraram espíritos imundos. Por que viraram espíritos imundos? Porque o homem é feito da carne e Deus sopra o espírito sobre ele. Então, nós temos carne e espírito que vira nefesh viva, vira uma alma vivente. Então, quando eles morrem no dilúvio, a carne vai para a terra e o espírito volta para Deus. Isso no caso comum. Mas, no caso dos gigantes, isso não aconteceu. No caso dos gigantes, a carne morreu e o espírito não subiu. Ficou na terra. E eles ficaram presos numa dimensão. Eles não podiam subir, não podiam descer. Ficaram na dimensão. Numa dimensão entre céu e terra. Presos. E esses anjos, por serem, no texto de Zacarias, vai dizer, aqui a versão que eu estou usando aqui. Zacarias, capítulo 13, versículo 13, versículo 2. Vai narrar claramente essa passagem. Diz assim. Acontecerá naquele dia, diz Adonai dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e os espíritos imundos. Espíritos imundos. A palavra imundo no hebraico é tumá. Ou tumá. Tumá significa impureza, também na questão relação sexual. No Strong, essa palavra, o número é 02932. Você encontra no Strong. E essa impureza aqui, a segunda referência aqui, é sexual. Então, o que acontece aqui? Esses espíritos imundos foram gerados numa relação sexual de anjos, malarim, com filhos de homens. Filho da humanidade. Os filhos de Adão. Porque Adão também significa humanidade. Então, o que aconteceu? Essa união mudou a genética. Então, esses anjos que caíram, coabitaram com... Na realidade, eles caíram no sentido do seu domínio. Eles saíram da posição espiritual que eles estavam para se igualar aos homens no pecado. Nisso, eles caem. Eles não podem mais retornar para o céu. Eles pedem a Enoque que interceda por ele. E o que acontece? Deus não os perdoa. E Gaviel, mais um anjo, se não me falha a memória, Rafael, prende Samyasa no tártaro. A palavra grega é tártaro, mas no abismo. E Samyasa está preso por 70 gerações, segundo os relatos do livro de Enoque. Então, Samyasa está preso, ele e muitos outros anjos. A referência de Pedro e de Judas é clara referência desses anjos que pecaram. Que não é o mesmo grupo de Ha-Satã e seus Malarim. Então, lembrando, existe Malarim do Eterno e existe Malarim de Ha-Satã. A palavra Malarim significa os mensageiros. Então, explicando, respondendo a pergunta que me foi feita. Qual é a diferença diante? Anjos são seres celestiais. Que, independente de estarem do lado de Deus ou do diabo, eles são Malar. Os filhos desses anjos se tornaram gigantes dos sentinelas. E eles, então, morreram no dilúvio. E esse espírito, que não pode nem ir, nem vir, ficaram presos na dimensão. Eles é que entram em pessoas para deixar pessoas endemoniadas, possessas. Nenhum, não existe essa questão de Satanás estar num corpo humano. O objetivo de Satanás é ganhar grandes líderes mundiais. Então, quem é esses demônios que fazem a pessoa ficar endemoniada, possessa? São esses espíritos imundos. São espíritos que estão, não vou entrar numa questão mitológica, mas a palavra mais certa seriam espíritos penados, almas penadas. Seriam espíritos presos numa dimensão que eles não puderam descer, nem subir. Eles ficaram entre céu e terra. E eles entram no mundo físico a partir de legalidade que o homem dá. Aí eles conseguem acessar um corpo humano. E Yeshua fala isso em Mateus 12, 43. Diz assim. Quando o espírito imundo sai do homem, aqueles espíritos que não puderam subir, que não puderam descer, sai do homem e anda por lugares árduos procurando repouso, porém não encontra. Por isso ele diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. E tendo voltado, encontro a vazia. A penalidade que Deus deu a esses gigantes foram, eles não podem subir nem descer. E eles precisam de pecado para se manterem. Ou vamos dizer assim, a comida deles é pecado. E os anjos que caem com o Ha-Satã? Eles são líderes. São potestades, principados e dominadores. Esses demônios estão na pirâmide, na parte alta. Esses espíritos imundos, eles entram em corpos, porque eles precisam de energia para poder estarem... Vamos colocar. Se eles estão fora de um corpo, eles ficam em lugares árduos, em lugares que... Que traz para eles... Eu vou conjecturar, tá, irmãos? Isso aqui é uma conjectura minha. Quando o demônio está fora de um corpo, ele fica em desespero. Fica em angústia. Quando o espírito imundo está fora de um corpo, ele fica sem, vamos dizer, sem alimento. Ele fica... Ele não morre, mas ele fica desesperado. Então ele precisa de um corpo. E é isso que acontece. Essa foi a penalidade para eles, tá? Então o livro de Enoque é a referência que eu utilizo. Para falar que os anjos... Aqui eram anjos que coabitaram. Eu uso o Jó e o próprio Maimonides, um filósofo judeu, fala que existia uma classe de anjos chamada Binelorim. Que existe uma classe de... É os mesmos anjos, né? Eu não sei dizer se essa classe acabou com esses anjos. Mas pelo livro de Jó, nós entendemos que é uma classe de anjos. Pode ter sido alguns grupos que desceram dessa classe de anjos que existe ou que existia. Não posso afirmar isso. Mas claramente a distinção é clara. De anjos de Deus é os Binelorim, é os anjos. Os filhos de Deus, ali em Gênesis 6. E o livro de Enoque vai trazer essa afirmação. Então anjos que caíram não ficam entrando em corpos para deixar a pessoa endemoniada. Não, não, não. É espíritos imunos, tá? Mas se eu for entrar na mística, e aí eu entro numa área que eu não gosto de entrar, mas segundo os relatos da mística judaica, a primeira mulher de Adão foi Lilith. E a primeira mulher de Adão foi banida por não aceitar o domínio de Adão sobre ela. E ela, então, ela vai coabitar com Samael, né? E vai gerar vários filhotes imundos. Isso aí, eu não vou afirmar que isso é uma história mística judaica, tá bom? Mas é fato que os espíritos imundos de Gadara, por exemplo, não eram anjos. Não eram anjos ali. Eram ali esses espíritos imundos que entram em corpos e que ficaram naquela dimensão que o Eterno lhes prendeu naquela dimensão. Eles têm acesso ao mundo físico por legalidade do homem. Já os anjos, Samael, já o Ha-Satã, na verdade, o Samyasa foi preso. Samael seria o nome de Ha-Satã. Samael seria o nome de Ha-Satã. Samyasa é o líder dos sentinela. Segundo o livro de Enoque, Samyasa está preso por 70 gerações. E Samael, que é o nome do diabo em hebraico, ele e seus anjos, eles tentam ganhar a liderança mundial. Eles não ficam entrando em corpos para deixar a pessoa endemoniada. Isso faz todo sentido. Por que esse Ha-Satã vai se preocupar com alguém que está endemoniado por causa de um vício? Então, na realidade, o projeto dele é ganhar grandes lideranças mundiais para que seus projetos... Fazer novas tecnologias. O diabo, eles trabalham como potestade, como dominadores. Eles projetam coisas. Eles têm tática. Eles orquestram grandes coisas para o seu reino. Reino das trevas. Espero ter respondido essa pergunta. A diferença é essa. Os anjos caídos são os espíritos imundos. E os anjos, mesmo caídos ou não, continuam sendo malarrim. Só que são anjos que largaram o seu domínio próprio. São anjos que caíram. E aí, são malarrins ainda. Continuam sendo malarrim. Estão presos esses sentinelas no Tártaro. Ha-Satã e seus anjos não estão presos. Ha-Satã não está preso. Ele está muito solto. E eles estão na região celestial. Eles não estão presos, como muitas pessoas pensam. Eles estão agindo e trabalhando para os fins deles. Tá bom? Mas, essa é a pergunta que foi me feita e eu estou respondendo aí. Tá bom? Que o Eterno nos abençoe. Em nome de Exu Hamashia. Shalom a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto